Rapaziada, é o seguinte, vou aproveitar que eu tô aqui em São Paulo, vou visitar um parceirante meu aqui, inclusive vou lá fazer até uma proposta pra ele, ver se vai dar certo. Rapaziada, como prometido, ó quem tá aqui, ó, o nome brotou. Esquece, tá estourado. Tava com saudade de dizer, esquece. É que Londrina é um pouquinho longe, mas tem que vir mais aqui. Não, eu prometi, falei assim, eu vou do lado do cara meia hora, falei assim, eu não vou lá, é mancada, mano. Aí quer que eu pague o almoço, eu não vou pagar não. Não, a gente faz o desafio do cartão, é resenha isso aí quando vai ver. Aí, molecada, eu tô aqui na TK, inclusive... Vou comprar seu carro, hein, mano. E fazer uma proposta pra ele aqui, né, vamos gravar um conteúdo pro YouTube lá também, vamos ver, vamos ver. Aproveitar que ele tá vendendo Ferrari, que ele tá vendendo barco. Esquece. Tá com dinheiro, o homem tá estourado. Eu tô aqui, hoje eu vou vender uma nave, certeza, esquece. Olha quem chegou aqui pra fazer uma resenha pra um balançar. Na verdade, eu vim te fazer uma proposta, né, pra você comprar uma nave. Comprar uma nave? É, hoje não é vender, hoje eu vendo, hoje eu quero vender nada. Hoje você quer tomar o meu dinheiro? Quero tomar o meu dinheiro. Rapaziada, é o seguinte, eu tô aqui na TK, de verdade mesmo, vim fazer uma proposta pra ele. Tô gravando um vídeo pro YouTube, mas, né, mano, as coisas rolam em tempo real no Instagram aqui. Então, assim, eu vim fazer uma proposta e vou ver, vou escutar o que ele tem pra me dizer, entendeu? Eu tenho carros aqui que eu gostaria de passar. Pode ser até carro mais barato que o meu, não precisa ser carro mais caro, mas que seja diferente, entendeu? Carro que eu nunca tive. O que vocês acham, mano? É loucura trocar o R8 por um mais barato, mas viver a emoção. Mano, por exemplo, eu teria um carro desse aqui tão fácil. Eu não sei porquê, mas eu gosto desse 718, tá ligado? Eu gosto desse modelinho conversível. Eu acho, mano, muito fera. Já tive Z4. Mano, é um carro massa de você ter. Corvetão. Olha isso aqui. Nervoso. Tem Jaguar ali também, ó. Tem isso aqui. Mano, você tá louco. Vamos ver o que vai dar. Bora fazer o test drive aqui, Tiagão. Você vai comigo? Bora. Você vai dirigindo? Ué, você que manda? Você vai dirigindo então aqui, ó. Vamos fazer um test drive aqui na máquina. Tá aqui, dá uma olhada nisso. Ô, Rodrigo, encosta aqui. Aí, pai, chega aqui. Ó. Aí, galera, a gente tá aqui no Tecar. E aí apareceu o pai aqui, que também virou fã hoje. Fã, fã, fã. E o filho foi lá na inauguração, ó. Eles foram lá em Londrina na inauguração da loja do Rê. E, mano, ele pegou... Tipo, ele conseguiu pegar o quadro número 5, tá ligado? E aí eu acho que eu não consegui chegar na hora, ou não chegou o quadro, não lembro na época. Mas não tem só a minha assinatura. Só o Thiago agora. Ah, moleque, então a gente vai realizar esse sonho. Vou assinar aqui pra ele, bem bonitinho. Cadê a caneta, negão? Ó, tá aqui. Puxa aqui, pai. Ô, ô. Ué, Tecar. Tinha o braço que ali tá lá, hein. Tá tremendo, mano? Você tá bem grandão aqui, veja, show? Quero, 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 quero. Não, já explica pro Rodrigo aqui. Da hora, mas vai ficar maluco. Aí, ó. O boné também? O boné também. Vambora. Vambora. Galera, é o seguinte, saí ali do Tecar agora, quero agradecer, juntou uma galera, a gente fez um, uma resenha, eu e o Tecar ali, e bastante gente pra tirar foto, obrigado a todo mundo, mas agora chegou o momento. É hoje. É hoje, é agora, galera. Que é pouquinho, hein. Que é pouquinho, vocês vão acompanhar tudo lá no Instagram do Dr. Paulo, o resultado final da Azeite e da Tamiris. Vai, né? Vai, vai, pior que vai. Aí, ela foi no shopping e acabou comprando esse livro aqui, molecada. Olha esse cara aqui, ó. Tiago Negro. Conheça ele, hein? De vista, assim, né? De sagrado. Muito bom, já acompanhei muita coisa dele, ele fala uns negócios legais. E, basicamente, isso aqui é aqui, ó. Do mil a um milhão. Então, a Tamiris vai estar lendo, né, amor? Pra gente poder entender mais sobre isso aqui, bem legal. Você lê um dia? Um dia que você não estiver lendo, você me dá que eu quero ler, que eu gostei. Galera, daqui a pouquinho, vocês vão ver o resultado das lentes da Tamiris. Então, vocês vão lá agora, no perfil do doutor. Acabei de fazer uma limpeza também, ó. Ah, vocês têm que madeirar, porque o meu dente é bonito pra caramba, mano. Não é isso aqui? Hum. Um jato. É bonito. Então, vocês vão agora no Instagram desse cara aqui, ó. De lá que vocês vão ver o resultado primeiro, demorou? Segue o doutor lá, que o doutor é da hora, mano. Ah, deixa eu me servir, vai. Ai, que legal, mano. Nunca servi um 43 desse jeito. Ah, moleque. Ah, que legal, mano. Olha isso, cara. Não, isso aqui tá sensacional demais, mano. Olha, olha aí, chama. Ixi, a dieta foi embora. Venceu facinho, hein? O cara foi convencido em um minuto. Nossa, mano. Manda mensagem, tá curtindo tudo. Agora era fraca, assim, dá o gato. Aí, galera, acabei de me vestir de Homem-Aranha. Fala aí, Miranha. Tá suave aqui, ó. Os bravos de Londrina, hein? Chama, babai, cadê a teia? Você tinha que estar lá em cima. Acabou, tem que comprar mais. Tony Stark morreu, parou de patrocinar. A teia tá aqui na pochete, né, pai? Tá tirando, hein? É, rapaziada. Tô com a carinha assim, meio assim. Porque, mano, hoje foi pesado, hein? Levantamos 5 da madruguinha. Chegamos, já fui no Burger King. Gravei um vídeo, massa pra caramba. Fui pra casa. Falei oi pra todo mundo. Ajudei todo mundo a gravar. Gravei mais vídeos lá também. E só progresso, né, pai? Voltamos de novo. Tamo de volta, né, filha? Tava com saudade? Tava. É? Agora vamos assistir uma telinha, descansar. Que amanhã tem uma novidade massa. Termina a ver. Quem sabe dá certo. Uhum. Tá legal, hein? Vamos ver se vai dar bala. Pipoca! E aí, galera, cheguei. Vamos brincar de esconde-esconde. Entramos na piscina. E agora, de nada, ela resolve pedir o quê pro pai? Picoca. Picoca? É. Pra nós assistir o quê? Filme. Filme. Isso aí, galera. Pipoquinha do papai. Pra nós assistir uma telinha ali. Transcrição e Legendas Pedro Negri